O que é isso? Que onda? Que onda? Queda, veja, veja Tá pesada, hein? O que é isso? Abre o chão. Abre o chão. Abre o chão. Abre o Trim! Eu vou levantar! Isso tem como as uñas aqui, que vão agarradas na ranura do eje, tem que abrir apenas e jalar por completo. Para apertar ou para aflojar? Para aflojar. O que é isso? Olha. É uma boa, a ver. Ok, esse aqui não é. Tem que ficar se tem muito mais de plano para não poder armar o igual. Cuidado que vai caer algo aí. O que é isso? Ok. Essa é uma guia. E esta parte do que é o seio mecânico. Salió? A ver, sacala. Espacio. Aí está. Olha. A ver. A ver. A ver. A ver. Está quebrado. Está quebrado. Está quebrado. Está quebrado. A ver. Por isso é que se jogava na... Olha tudo o que faz o água quando se dá no ensaio mecânico, isso. Ahorita você vai raspar, né? Uhum. E você vai colocar o primeiro. Ok. Assim. De um lado, depois do outro. Dá-lhe a volta. No ensaio mecânico. Parte do ensaio. Isso aqui vai. Este vai aqui. Este vai aqui dentro. Aqui. E este outro, que já está quebrado. Este vai colocado assim. Este outro vai aqui. Isso aqui. Este vai. Este vai. Este vai. Este vai. Este vai. Estão, esti? Estão. Estão, esti? Estão, esti? Estão, esti? Trae uma etapa atrás É? Sim Né? Lá, a gente fez vergonha Vergonha, parece que não está todo esse chaco Olha a bola a gente dos caras Vamos lá. 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 Vamos lá.